Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Sporting Group Galera, o avião que está vindo agora é um avião especial aí, né? Da Hongyang Group Livery Desculpa o pronúncio, não sei falar muito inglês Não sei falar inglês Ele é da Air Belgium Air Bélgica, né? É um Boeing 747-87UF Ele partiu aqui de Brussels para GRU Airport Já está aparecendo aqui, né? Ele vai pousar, na verdade Essa parte que eu estou mostrando aqui é a parte onde eles acabam levantando o voo, né? Mas ele vai vir daqui, ó Ele vai vir pousar agora Então eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? As montanhas ali, ó A neblina já tomou conta, a névoa, né? Mas logo logo ele já está aparecendo ali Acredito que com névoa, né? Não sei, vamos ver Agora já são 6 horas e 39 minutos E vamos ver se ele aparece aqui, né? Olha ele ali, ó Olha lá que bonitão Hongyang Group Listras azul, azul escuro E a cauda é escrita ali, AB Air Belgium sagen York E as marcas flap Flávia Fil Flávia 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 E ele está pousando E é isso aí galera Se você gostou desse vídeo curta, comenta e compartilha Olha esse 777 da Air France 777-328ER Air France O que eu estou gravando da minha casa O aeroporto está a 15 Vamos ver É, acredito que uns 15 Uns 14 a 18 km de distância aqui da minha casa Mas Aqui eu estou da laje Fazendo essas gravações Os pássaros aqui estão tomando conta Olha só Tchau, tchau.